Olá, o ano 2020 tem sido um ano absolutamente anormal e completamente atípico. A situação de pandemia trouxe-nos preocupações, problemas, ansiedades, medos, primeiro com a nossa saúde e com aqueles que nos são próximos, mas também com os outros. E para aqueles que trabalham com populações particularmente vulneráveis, essa preocupação é ainda maior e acrescita. Mas tivemos que fazer mudanças e fizemos-o de maneira própria, dentro das próprias equipas ou de modo pessoal. Precisamos de promover uma aproximação com os outros, partilhar experiências, os medos, as ansiedades, os problemas, mas também as soluções. Estamos, por isso, a promover um encontro de profissionais caro, público, privado, social, para os dias 25, 26 e 27 de novembro. Mas queremos fazer esse encontro em segurança, garantindo o cumprimento de todas as regras da Direção Geral da Saúde. Vamos encontrar? Venha daí! Saiba mais em cicado.pt Saiba mais em cicado.pt Saiba mais em cicado.pt Legenda Adriana Zanotto